Oi meus amores, bem-vindo a mais um Cozinha da B. Gente, hoje eu vim trazer para vocês um bagre. Esse bagre é especial. Estou um pouquinho ansiosa para experimentar, porque é o peixe que eu nunca comi aqui em casa, mas sem mais conversa, agora vamos ao passo a passo da receita, vem? Para esse molho, vamos colocar aqui um pouquinho de óleo. Vou colocar um pouquinho mais generoso aqui. Vou colocar já o meu tomate. Aqui eu tenho cinco tomates, tá pessoal? Vou colocar os tomates. Vou colocar... Aqui eu tenho uma cebola inteira, tá? Fazer um ensopado de bagre hoje. Olha isso. Pimentão. O pimentão você pode usar ou verde, ou amarelo, ou vermelho. Vai depender de cada um de vocês. Eu vou usar o verde hoje. Tá ok? Aqui eu tenho uma pimenta dedo de moça, pessoal, ó. Então, tirei a semente dela, tá? E vou jogar aqui. E eu vou colocar quatro dentes de ar. Deixa eu dar uma cortadinha. Ó, vou colocar o alho, picadinho aqui. Uma pedrinha de caldo de galinha, tá? Você corta. A pimenta dedo de moça é essa que eu tô usando, tá? Tô usando em natura. Então, você usa o que você tiver aí. Vou usar um sachê de molho pronto, tá? Um sachêzinho, pega um pouquinho. Ó, e um, a mesma medida, tá vendo? De água. Ó, eu quero deixar esse meu molho. Submerge aqui os meus legumes nesse molho. Dá uma mexidinha. Assim, tá vendo? Ó. Nessa forma. Agora, aqui eu vou colocar a pimenta do reino. Pimenta do reino branca. Cuidado com a pimenta. Já vou colocar o sal. Ó. Eu vou temperar com sal. Vou deixar agora, eu vou tampar, eu vou deixar dar uma fervida. E aí, a gente vai tratar de o nosso peixe. Ok? Ó. Agora, aqui ele vai criar, vai fazer o molho. Depois que o molho estiver pronto, a gente vem colocando o peixe aqui dentro. Agora, eu vou tampar e reservar e deixar ele ferver. E, por último, vamos colocar a salsinha. Ó, pessoal. Olha a carne desse bagre, como é que é bonita, tá vendo? Ela é vermelhinha. Ela é mais vermelhinha, tá vendo? Olha, que linda. Então, aqui ó, eu já tirei o couro, tá vendo? Do peixe. Já dei uma lavada nele. Dei uma boa limpada. Então, agora, o que eu vou fazer? Enquanto o meu molho, ele vai ficar pronto, eu vou passar um limão por ele. Porque esse peixe, ele tem um cheirinho forte. Tá? Então, eu vou deixar ele aqui, depois, marinando um pouquinho do limão. Depois, eu lavo novamente e coloco na panela. Tá ok? Ó, agora eu vou tampar e vou reservar. Tá ok? Ó, pessoal, tá vendo? Já reduziu bastante. Vou colocar um pouquinho mais de água, tá vendo? Aqui. Vou tomar uns meio copo d'água. Nesse momento, vocês vão verificar o sal, tá? Ó, já criou o molho. Aqui eu já lavei os meus peixes. Agora, eu vou colocando aqui, ó. Ajeita. Esse peixe, pessoal, foi meu marido que pescou. Então, por isso que eu tratei ele muito bem aqui. Coloquei ele no limão. E olha a carne dele, eu achei muito bonita, gente. Uma carne diferenciada dos outros, né? Mais vermelhinha. Então, eu achei bem bacana. Agora, vamos ver de gosto. Porque esse peixe, eu nunca comi aqui em casa. Essa é a primeira vez. Aí, eu vou ver se ele tem um gostinho tão bom quanto os outros. Olha que bonito que fica. Tá vendo? Uma anelada de peixe ali, ó. Pessoal, eu tô com páginas aí no Facebook, tá? Cozinha da Bi. Vocês vão lá, me seguem. Lá tem várias receitas incríveis pra vocês pro dia a dia. Coisa bem bacana. Que vale a pena vocês dar uma espiadinha lá. E também tô aí com o Instagram, tá? Que o Instagram é cozinha da Bi. Tá? Cozinha da Bi é cozinha.dabi.tudojunto, tá ok? Minúsculo. Então, vocês vão lá e dão uma conferidinha lá no Instagram. Agora, aqui eu vou deixar o meu peixe cozinhar. E depois eu vou mostrar pra vocês como é que ele ficou e finalizando só com o cheiro verde. Então, agora eu vou tampar ele e vou deixar no fogo baixo. Porque o peixe, vocês sabem que é muito rapidinho pra cozinhar. Então, em média aí de um máximo estourando 10 minutinhos, que acho que não vai nem isso. Tá ok? A gente já volta. Olha, pessoal, o resultado desse peixe. Eu achei ele incrível. Olha aqui, agora eu vou colocar aqui um pouquinho de cheiro verde, tá? Pra gente fazer o teste, pra ver o que eu achei desse peixe que eu nunca comi. Que é o bagre. Então, tá vendo? Essa aqui é a finalização dele. Olha que lindo que ficou. Eu gostei muito do ensopado. Ficou bem bonito, tá? Então, agora eu vou experimentar e vou falar pra vocês o que eu achei desse peixe. Tá bom? Pessoal, o peixe ficou pronto. Ficou muito bonito. Olha aqui, filha. Olha aqui pro pessoal ver. Olha como que ficou bonito. Esse peixe eu tô um pouquinho ansiosa pra saber como é que é. Eu disse pra vocês. Porque a gente aqui em casa nunca fez. Tá muito cheiroso. Tá? Isso eu posso garantir. A carne dele, ela é mais avermelhadinha, como eu gostei pra vocês. Então, vamos saber como o rosto desse peixe. Como que ele é. Pessoal, um surpreendível. É um peixe muito bom. Muito gostoso. Tenho que dar os parabéns ao meu esposo, que ele pegou um peixe muito bom dessa vez. Ó, pra acompanhar esse peixe, eu fiz essa farofinha aqui, que é uma farofa com banana da terra. Tem aqui no canal. Vocês vão lá, ver o passo a passo dessa farofa, que é bem facinho de fazer. E faz a própria família de vocês. Você pode servir tanto com peixe, com carne de porco, com carne de panela. Então, assim, é uma farofa que dá com tudo. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse bacre aqui, tá? Faz na casa de vocês, que vocês tiverem a oportunidade de fazer, que eu garanto, é muito bom. E compartilha os vídeos com os amigos de vocês, tá bom? Marquem aí os amigos aqui nessa receita, pede pra fazer pra você, que você vai ver como que é incrível esse peixe. Beijo, fique com Deus e até o próximo Cozinha da Bíblia. Tchau!